Não tirei conclusão Só tira a roupa Sabe que me tem se faz de boba Então, me desconta em onde a gente se encontra Cansada de ilusões tu se defende Atrás de um falso você e isso eu sei Sempre que me vê você se rende Achou que havia em seu desejo e isso eu te avisei Noites em claro, tua mente viaja pra bem longe Sempre reparo naquilo que você tanto esconde Baby, pode se abrir pra mim Faz mal surpreender tanto assim Tamo bem longe de chegar no fim Tu sabe, posso te dar o mundo com o que eu tenho em mente Baby, eu sei, esse tá longe de você tem interesse Sabe que eu amo quando o céu desce, desce Amando esse mundo tão frio, você vem me enraquece, desce Tu sabe, posso te dar o mundo com o que eu tenho em mente Baby, eu sei, esse tá longe de você tem interesse Sabe que eu amo quando o céu desce, desce Amando esse mundo tão frio, você vem me enraquece, desce Cansada de ilusões, tu se defende Atrás de um falso você e isso eu sei Sempre que me vê, você se rende Achou que eu vencer o desejo e isso eu te avisei Noites em claro, tua mente viaja pra bem longe Sempre reparo naquilo que você tanto esconde Baby, pode se abrir pra mim Faz mal surpreender tanto assim Tamo bem longe de chegar no fim Tu sabe, posso te dar o mundo com o que eu tenho em mente Baby, eu sei, esse tá longe de você tem interesse Sabe que eu amo quando o céu desce, desce Amando esse mundo tão frio, você vem me enraquece, desce Tu sabe, posso te dar o mundo com o que eu tenho em mente Baby, eu sei, esse tá longe de você tem interesse Sabe que eu amo quando o céu desce, desce Amando esse mundo tão frio, você vem me enraquece, desce E aí Obrigado.